O que é que tu queres desta vez? O que é isso? Eu não acredito. Que papel é este? Isso é a autorização para a minha filha ir com vocês para Paris. O que? Eu sou o pai. Eu queria ser reconhecido como tal e fui. Ela finalmente é o meu nome. Mas foste tu quem esteve ao lado a Elsa durante a gravidez. Foste tu quem viu nascer a Alice. Eres tu quem sabe cuidar dela. Desculpa, mas eu ainda não acredito no que tu estás a dizer. Eu só estou a fazer isto porque é uma minha filha. Eu só estou a deixar ela embora porque eu sei que ela vai ser mais feliz com vocês. Isto não é nenhuma brincadeira de mau gosto, pois não, Martinho? A autorização está aí. Mesmo que eu quisesse voltar atrás também já não podia. O que é que te aconteceu para te mudares assim? Eu percebi que mais de importante do que a minha felicidade é a felicidade da minha filha. E também percebi... que neste momento... eu não consigo ser tão bom pai como tu és. Pelo menos não agora, talvez um dia. Eu ainda nem consigo acreditar. Só vos peço uma coisa. Quando voltarem... deixem-me vê-la, deixem-me estar com ela. Sim. Sim, não te preocupes. Não a vamos afastar de ti. themar. Então, dê-mear, dê-meu lá. Não tem De cláminha. Não, 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 não.